E falando nisso, nesse domingo lá no Jockey Plaza Shopping tem campeonato paranaense de patinação artística no gelo. Com incentivo do governo do estado, o evento vai contar com a participação de atletas da elite da categoria. A pista, chamada Viking no Gelo, abre às 9 da manhã para treinamento dos atletas e às 11 para o aquecimento. A competição vai ser das 11h30 até o meio-dia e meia, com as categorias pré-iniciante, iniciante, básico e internacional. Se você não conseguir lá prestigiar o evento no domingo, não tem problema, porque a equipe de elite de patinação artística no gelo vai se apresentar todas as sextas-feiras, sempre às 7 da noite. Então coloca aí na sua agenda, as apresentações são neste e também no próximo fim de semana.